Eu sou professora primária, andei por várias províncias, porque o meu marido também tinha uma profissão que assim o obrigava, e eu vivi um tempo no Namib, e tive um convívio muito próximo com os mucubais, e a minha prima também ia lá muitas vezes, e começámos a apreciar a beleza deles, e a achar que podíamos, como eles são tão ricos, mostrar ao mundo o que é que há em Angola, que também há coisas muito bonitas para se mostrar, e através da roupa, que é uma coisa, tentámos tornar os mucubais uma coisa fashion, que o mundo inteiro pudesse vestir e pudesse perceber que a origem estava em Angola, o objetivo foi esse, porque quisemos mostrar ao mundo que este povo ainda preserva os seus hábitos, as suas tradições, os seus costumes, não é uma coisa fácil com a globalização, mas acho que fizemos um bom trabalho e queremos divulgar a marca, que é angolana, pelo mundo, o objetivo foi esse. E não só, nós temos, para além disso, nós temos uma causa social, que revertemos um euro de cada t-shirt a favor dessa tribo, neste caso, dessa tribo, porque nós vamos fazer coleções de várias tribos, porque a nossa marca chama-se Mucubais, com capa, e quisemos dar jujo ao nome e tratar a primeira tribo de ser os Mucubais. Então, queremos, para além dos Mucubais, queremos fazer todas as outras tribos de África, e todas as tribos que nós fomos fazendo, nós vamos sempre ajudar com um euro, neste caso, vai ser a primeira campanha, espero que corra muito bem, se corra muito bem, nós também vamos sempre aumentar o euro por t-shirt, por t-shirt. Não é só um euro que t-shirt. Não é um euro que t-shirt. E porquê que nós queremos ajudar? Os Mucubais vivem no deserto, o Namib, é um povo nómada, mas que pode-se encontrar mais na zona do Namib, e o Namib é uma zona de muita seca, e eles, durante esse período que não chove, eles passam muita fome, porque eles vivem da pasteurização, do cultivo, então nós queremos ajudar na subsistência deles durante esse período de seca. Esse é o nosso objetivo com esta tribo. Com a próxima tribo que nós fizermos, vamos sempre mudar, vamos sempre tentar perceber a necessidade daquela tribo, para podermos ir de encontro às necessidades. É que nós retratamos pessoas reais, isto tem algum trabalho, não é, gráfico, mas isto foi um estudo feito in loco. Nós fomos mesmo lá, e depois nós voltámos lá, eles vestiram as t-shirts, e eles viram-se nas próprias t-shirts. Portanto, eu acho que isso não é uma coisa muito comum, e com tribos também nós procurámos no mercado e tentámos ser diferentes, e foi este o nosso objetivo. É uma cobaixo para o mundo. É uma cobaixo para o mundo. É uma cobaixo para o mundo.